E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasulo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Ribasulo HD, então bora lá reagir às batalhas, vai deixando o like e se inscrever no canal, só bora hein, vai deixando o like. Todo mundo não tem medo de morrer, então o conto agora secou, Pedro tem que é hora de correr, não vai sobrar nada, e é por isso que não tem ideia, se o que tem, fortuna, rima e muita conta com a pateia, ele até me encara, tá tudo bem, eu te deixo de molho, piora de novo que hoje eu faço cacaço e arranca o seu olho. Ele não é Pedro Tric, ele é boquinha de traque, nunca encaixado no beat, vai pra Hiroshima, Nagasaki, cê bateu de frente, leque, garanto que é sem estresse, esse cara aqui é o Ritel, minha gente na morte, na bola do pé do Messi, tá ligado bro, que eu faço flow, mas você não tem ideia, por isso que agora eu tô na batalha da norte, eu vim pra animar a plateia, mano, sabe, eu acabo com tudo, você é fraco e não tem estudo, falou de AK, 47, meu peixe tá cheio de conteúdo, Desse jeitão, cê tá ligado meu mano que eu faço na mula, enquanto o meu trio é o que rima, o deles é o que só gesticula, cê tá ligado que eu não tô por pose, eu tô no corre e ele tá no close, tá tipo o JP tá pulando, o que que tem na água dos rappers de hoje? Eu acho estranho, mesmo assim quando eu tô nesse palco, você sabe que eu não me acanho, edição da norte é a 100, edição a 100 é o que eu ganho, e no trio deles eu tô vendo, o sem caráter, o talento e o sem tamanho, 3, 2, 1 Agora que eu mato comédia, não tem estratégia, você paga ou de log, vou falar do trio desses comédia, um branco e um rei do Tik Tok, você quer olhar pra minha cara no improvisado? Black, que preto é você que esse racista do seu lado? Pega a visão que eu sou sujeito homem, eu pouco a pouco eu faço porque esse é o microfone, então pega a visão que eu sou sujeito homem, e aí japonês, tô xuxi que eu tô com fome Já bato na cara, sei na maldade, que é sem ladainha, vou te bater aqui, e essa rima vai ser minha, e aí eu vi, eu mostro agora, você é modinha, não fica pagando de mala, você trocou a favelinha Se eu tô no mic é pronto pra matar, a ele o vinho, não deixa eu te dizer, essa porrada é cultura, o Tik Tok é pra você, otário A visão é podcast, e pouco a pouco eu sei que 19 não é 20, vai calma, 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 que eu vou atingir os ouvintes, e esse é o MC que ainda tá em 2010 O que o round foi vacilão, só que pode buscar no vídeo, antes do round você me chamou de irmão, e aí apertou a minha mão, depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho, quem se dizia é a voz do povão, aí mano, eu tô me travando e querendo agora jogar na minha cara Mas isso mesmo, nem vi sua semi, sabe que agora que não escancara, eu não sabia que era você, descobri com você assistindo E que da hora, mano, que é você, é meu irmão e vai sair sorrindo, só que agora que eu vou te falando Um bagulho cê tá observando, saia sorrindo pela minha vitória, mas tá na final, é com os dentes sangrando Eu sei que cê é monstro, só que eu sou neguinho que sonha, e hoje a cara de São Paulo, vai ficar vermelha de vergonha Meu parceiro, você tá ligado que agora eu já tô na fonte Quando o mundo quer falar da cara de São Paulo, vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você, é suave você vir me julgar, mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão, sim, te chamei de vacilão, sim, se cê não quer sorriso, ser corrigido, não sujeite a correção Eu não faço nada, você pra mim é prepotente, eu dou o mar da queijada, cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rec concreto, eu não tô aqui de brincadeira, eu roubei o papel do Baweb, que que analisou minha carreira As vezes é panela, as vezes é só uma punch, ô Prado, você é um sequela, vai tomar no seu cu, pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise, quer ganhar de mim, fecha meu Instagram Pode bater agora que isso daqui compensa, você falou que nós ia correr, igual se você correu na seletiva de imprensa Nós não vamos correr não, mas calma que eu te mato que eu tô na improvisação Se eu fosse correr, eu tô tranquilão, branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão Isso é verdade, eu tô rimando hoje a cara da comunidade O Yubi, pra mim é um playboy, cê tomou com o Mr. M, tá ligado, é um anti-herói E agora você tá correndo, playboy, cê não atacou, por que tá correndo? E aí, eu mostro que você é consequente, agora me chama de vadia na minha frente Tá com cara de bunda agora? Esses MC, eles só decora Deixa eu te dizer, vou te bater Cê fecharam com o mano errado e cê vão se fuder Se fuder aqui no Brasil Cê manda de parte, isso não é 20 de trio E sem maldade eu faço rap aqui na linha É tchau para os playboy que nós é o tio da família Não entendi o fim Ataque pro melhor, só atacaram o Yubi Por isso, que agora cê vai se fuder Se xinguei o sofá-tia, você vai fazer o quê? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Sou do Tik Tok, eu não entendi Eu acho que ele nem é MC Esse cara nem devia estar aqui Desenrola, bate e mata os MC Esse que é o esboço, sabe? Que eu não tô no fundo do poço Eles rimam mal E foi só o esboço O Tik Tok não Porque o coit é no pescoço A gente tá na norte Excesso de punch contra o excesso de suporte Pedro Drik tá mó pra ver se a tá forte É que deu errado a cirurgia de simbose Ele atacou, mas pagou de cuzão Falou que é racista, mudou pro meu irmão Não, você é vacilão, digo que não Fondo nos racistas e adversários sem educação Faz barulho, matéria da noite Bobô, bobô, já! Agora contupado na final, você vai ficar no chão No chão Porque todo mundo podia analisar que você tá na contramão Você acabou de passar e não devia ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando um bom round de vacilão Porque eu acabei de ver Jogando o corre do próprio irmão É da hora quando não é Você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação Porque o padrão vai ter que bater você Tá ligado meu parceiro que você foi vacilão E agora é bom você aceitar Que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida Que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome Você é o vacilão Já que é o maior problema da minha vida Eu com rima sou a maior solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano sabe que você se prepara Eu bati no jurado que fazia a reação Você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo Analisando uma batalha mano E vendo a minha punch você já não se garante Por isso que agora mano eu vou mostrando que você é irrelevante Eu sou iniciante Te bato nesse instante Agora nem meu mano Por isso que eu sei E eu já vou avante Já que é pra analisar o round do prado Todos eles são assim Tem só uma punch Mesma terminação Eu vi minha vida do que você Falando de matar ou de morrer E na verdade mano Quando você ganha geralmente tem uma pica na panela pra você Só que o outro não vai ter Por isso hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez é o dia que vice-versa É isso mesmo É bom eu estar no chão Pra olhar em volta e ver quem vai estender a mão Eu sou corredor Ele é uma piada Eu vou sair correndo da merda da fazer corredor No chão Ele não rimou Só travou Falou da merda dorada Mas eu passo tudo no de proviso E joga rimar na sua cara O Pedro Triqui rima em brasa Em Chão Moel busco seu filho Leve ele pra casa Eu tô te respeitando Chão Moel você é foda moleque Eu te amo Chamar o Chão Moel Se ele vem te bater Chão Moel Chloe não quis Nem melhor do que você Não Então pode país groto Agora ele quer vir falar do nome dos outros Eu prefiro o Chloe Que eu vou te dizer O praga é preto que frada Não é um playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem Você não tá vendo o que você Tá perdendo E é bonito o que só havia Calma, calma, calma Calma Três, dois, um Primeiro ele cita os outros Depois eu que sou a oclusão Primeiro você é um esforço E não exerce sua função Falou até do meu erro No meu erro hoje eu peço pensão E o que é atirar no irmão É atirar sua pedra e esconder sua mão Não, eu não escondo a mão Eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão Nessa vida você não me exalta Sabe por que respeito o Chão Moel do improvisado Eu só respeito o preto Ele fala que alça bota de delineado É, pode pá rapaz Ele nem passa delineado A namorada dele não faz Ele fala até que o Chão Moel E é por isso que você é um chacota Chão Moel com Siri na cabeça O autor da sua derrota Bate palma pra velha da Norte Tá ligado? Quem me tirou da jaula Como uma aula eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É a hora da janta mas quem vai virar o moço Eu falei que era beatbull Te vejo como um pedaço de osso Tentando me perecer Você empinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço Ah, 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 ah 3, 2, 1 É que quando eu tô dopando na sua cara Eu tô chutando Siqueiramente sabe quanta dor é improvisado Você não anda de fuzilheira Então segura o queixo Pra ele não cair quando você viu Black Lee, mano Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado, mano Sinceramente na sua cara Você sabe que de fato eu vou bater Que queixo que caiu? Você acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer Eu te humilhei O que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela E devolver pra você Eu não faço um pão Eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te ganho na minha palma Você faz um pão Você canta em baladinha E a rima é música Eu canto em sala de aula Mas você já sabe claro Que eu tô na moral Nem tem sala de aula Você já manda mal Na sua escola O brincante que faz um sarau Tem uma diferença Você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural Eu sou um fã legal E que o que eu faço Osário é natural Eu sou um fã no pau Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho Uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Voterizando a cena em qualquer de Tarantino Eu te assusto Eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio Não Eu não faço cara de susto quando eu rio Mas você já sabe que eu sou sagaz Então você vai pra trás Porque quando mais você rima Você já sabe que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença Que você já sabe Que eu bato na sua cara Tipo um mano uma bomba que é de gás Então não vai ser como você me ganhar Tá feio pra você pedir o terceiro Quem quer mais? Eu pedi terceira pra você tomar um coro E você entender que eu não creio pra ninguém Você tem quatro rimas, quatro braços, tipo coro Arranco a cabeça e passo por cima e igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo você inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem Não 3, 2, 1, Rima! Você pode ser o coro Só que você cama Sinceramente pai, a rima Você nunca cura Você pode ser o coro Não sou quatro braços, sou bem dez Mas você é o coro Mas eu tô rimando, não segura Então, sabe que agora eu tô rimando Sinceramente pai, você sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fazer na semana que quem mais se for desafio Eu vou te chamar, cê tô fudal Calma, borsa, que eu vou chegando, te batem, baça Até porque eu vou chegando, calma, que eu vou te batendo nessa praça Essa é a Maria, não é Ana Maria Praga Mas não tá rimando nada, cê é Ana Maria Praga Então, cê tô chegando hoje, eu sou singelo Cê calma, será que vai ser mais um dos a zero? Talvez não, talvez não Só que hoje eu sou vinda, acaba com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente, no seu pescoço, toma corte Cê conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito, eu sou a praga da norte Por isso, cê tem o tempo perdido Entende? Nova geração, cê não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria, é Maria Mas suas rimas a Maria odiaria Por isso mesmo, isso é uma heresia Você não faz freestyle, eu faço poesia Por isso mesmo, que hoje cê para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra se entender que na verdade cê não passa Eu trago o versado, sua vida tá na minha palma Conhecem o JP, é barras e barras Pra essa nova geração Maria Traz aulas e aulas Mas hoje nessa levada eu te mostro a improvisação Moleque, você presta atenção que agora sem parar no cachorro Realmente no meu quarto vai ter uma nova decoração De rainha do Tio Lala Pra terror da nova geração Vem, vem, vem Três, dois, um Viva! Só que na verdade, mano, você tá ligado Que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha do Tio Lala Eu falei que era decorada É a rainha do Tio Lala Eu faço aqui na improvisação Só que hoje na batalha você apoia pro rei da próxima geração Vem, vem, vem Três, dois, um Viva! Ainda nova geração? Zero, meu mano, você só conta a vantagem Pra você ser bom um dia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que me tirar meu trono Só que na verdade, mano, você tá ligado Que agora sabe eu tô como Só que na verdade, mano, na batalha Eu não ganho até tirar seu trono Você é rainha do Tio Lala Só que na verdade, o Nicola de Tio Lala Vou caspar rainha do Tio Lala Eu prefiro a rainha do Detroit Só que na batalha, mano, você tá ligado que na minha frente é que você não veja Porque sabe que na verdade, o Nicola de Bate Bique é o ninja Só que na verdade, mano, a sua rimagem era ridícula Junta a Levis e a Maria Que nunca a unir Gol, 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 gol Rimas em 3, 2, 1 Sabe que no final de tudo nessa entrega você pode dar certeza que você pode tomar a barriga tudo aqui? Quando andar aqui cê não aguenta a briga Ele é o Nicolás aqui nesse papel Multiplica por três porque não dá um chamo Vem, 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 vem Imagina Ela tá falando muito só que você tá ligado Que nessa rapazinha agora é despedido Ela tá citando um chamo Eu só pra ganhar a batalha citando o teu velho Só que na verdade, mano, você tá ligado Que agora eu posso ter o fim Ajuda você, a Maria e o Samuel E pode desligar a mim Isso mesmo, não mantenha a sua esperança Sinceramente, cê não avança Hoje você vai sambar Pega meu contor e agora dança Pra você entender que cê vai tomar Sinceramente, que agora eu vou improvisar Porque parceiro, cê sabe que eu não perdo pra ninguém Por isso mesmo que agora não se espera, mano, vem E agora com as minhas rimas, você vai além Eu mando um patalete e no final falo que ninguém Vá, cê entender que é assim Sinceramente, a Maria vai casar seu filho Por isso mesmo que esse é o trocadilho Ele faz o detróide, o Breno é seu novo filho Ele tem um novo filho Calma, é certa, cacidade Até porque eu vou chegando, não importa a minha idade Até porque eu já mando, eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho, você é um clone frustrado Então cê... Cê sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia, você é a praga da Norte Eu a praga da Pratilândia Vamos lá, cê sabe que eu já quero Já vou fazendo o verso Cê sabe que já me vim Até porque hoje não bate, papate Cê calma, que eu chego Acabuja o meu gatilho Então cê calma, meu parceiro Você é irrelevante Na batalha você sabe que eu não rimo como antes Vou chegando, já provo você insignificante Eu mando um spin de voo Eu sou filho do cante Nunca ouviu, cante o cante Cuida de eu sigo improvisando Você não virou nos 30 Por isso que tá dançando Só que parceiro, realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha ela tá de touca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro marcando E eu bailo igual Vini Júlio Só que novinho Se quiser competir Perde na rima e no passinho E parceiro, cê não entende Que da falha Eu vim da Marconi Bailha, experiência, irmão metralha Você tá ligado Você é dos irmão metralha Mas cê não ganha Porque minha experiência é no campo de batalha Você sabe por que que cê perde? Porque você nunca rimou assim Boa no passinho Vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que cê dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a Maria te perna Pra você entender, meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando cê vê, passarão Você não acertou o passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O rugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que a perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha E pronto, vai causar o seu fim Só que parceiro, cê não entendeu Realmente esse que é o problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu mastigo, não tem problema Você não vai mastigar, cê vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar Não vai conseguir engolir Cê tá tomando tiro do dois lado Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima Agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho O que você falou Eu não sei se é quatro ou dois versos Mas nessa levada é mesmo que eu vou Então vocês têm uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele tá dentro do poço Não tô dentro do poço Cê sabe que hoje rimbar cê não porta Não tô dentro do poço Quinhentos conto No bolso tá uma nota Só que calma Boisa Hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo Você tava com o teu vim do bolso E se fudeu Acho que ele tava furado Pega! Ele não tava furado Mas eu te tirei Porque você é um jé Tava no poço Depois você saiu Pra separar na sola do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido Entende? Que cê não é fonte Vocês gritaram pra isso Rimar clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte Pra mim você é um bote MC de suporte Ninguém te suporte Ninguém te suporta mais É rimar clichê que cê quer O verso com o para Tô debaixo do seu pé Meu prazer vai na sua cara Eu sou MC de suporte Eu sou MC de suporte Eu sou MC de suporte Você tem que aprender Que a rima é informação Ela não é apenas som Não é apenas som Só que hoje cê sai mudo Ha 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 Não é apenas som Mas calma que eu demonstro o conteúdo Ha ha Verso clichê que cês querem? É Hoje no verso consome Ok Vai pôr minha cara pra dentro Maior campeão Tom me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimu é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando pra uma criança Né que? Que que? Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é Chegada do Chamuel Relaxa Só que você é escroto É Chegada do Chamuel Vem pa batalha com o delineado torto Você tá ligado que eu já sigo agora por causa que eu tô na função Eu vou mandando agora que a rima é boa, você tá se titulando de tudo, anote que me passa a coroa Por isso que eu quebro esse cara, meu mano, que ele não aguenta Fica cheio de deboche, só que na minha frente não tenta Por isso que eu quebro esse cara, meu mano, você tá ligado aqui no cerebelo Ele tá só de ser chamado de japonês e aí vai cortar o cabelo Não é verdade, isso não é verdade, você calma, tá isso aqui, agora eu bato, mano, eu já chego na sagacidade Então você calma, você falou de Enem, por isso, mano, você é meu aliado Realmente você falou de Enem, queria batalhar, mas chegou atrasado Então fala que eu pego, que eu faço, que eu faço isso daqui, meu mano, você sabe, você vira freguente Até porque sabe que eu rimo, hoje aqui é minha vez Eu me titulo, só que hoje vai pra bala, hoje vai ser 3, 2 a 0 Novo rei do Tchulala Então, sem calma, já faço minha mensagem, sem calma, mano Pensava que é a modalidade, já bato nesse mano Hoje em suas pernas treme, atrasado do Enem, controlino, virou um meme Tchulala, 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 jurado, jurado Como, parça, você tá tremendo? Até porque eu vou rimando, eu não tô imitando mesmo Até porque sabe que essa daqui é sagacidade Nossa cara, eu mostro a nova geração que é de verdade Então calma, calma, que agora eu vou te batendo Você sabe, né, meu mano, que eu já vou desenvolvendo Até porque seu pescoço hoje eu vou decolar Esse é o Nicolás, não é o Mintolas Então calma, que na batalha onde você irrita Não é o Mintolas, na batalha você não mita Então se calma, parça, que hoje eu conto com a ira O lindo é verdade, você só tem mentira Como é que eu faço? Meu mano, eu vou provando Que eu tenho, mas eu passo até porque já cortou Beleza, sou MC, não vai aí Você é foda, eu quero ver fazer seu frio Na verdade, mano, você tá ligado, lógico Que eu passo por causa que eu vejo o MC na frente E eu já passo por cima, fazendo rima Por causa que você tá ligado Eu tenho muito mais que adrenalina Por causa que você sabe que eu te iludo Ele só tem speed e float dentro Eu tenho conteúdo Agora, eu chego nessa base E o Nicolás não decora Agora você sabe que é representatividade Ele falou que o meu conhecimento é uma geração de verdade Agora, meu mano, você sabe No meu peixe do papo, você não tem ideia, fé Ele falou que quer ver a nova geração de verdade Então vamos ver nós dois se mandam na UTE Fala de chutar bomba O outro acha bonito Fala de estourar rojão Enquanto vocês estão assustando autista e cachorro Eu deveria ver essa discussão É perder na mão Vocês acham que tá bom? Vocês acham que tá popo? Por isso eu provo que não vão chegar no topo Até porque lírica não é cê pegar e atirar É só na rima que eu sei trocar pipoco Por isso a sua ideia foi de louco Que quando soltaram o rojão pra cima é comemoração Então eu tô fazendo a comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora a certeza que a Lili padece Soltaram o rojão pra cima e soltaram o tiro Mas a medalha nunca foi dada para quem merece Não é pra quem merece, é quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Cê torde pra quem torde ou pra quem tava Quando cê tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudindo quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira Amor Só na retina Eles aplaudiram quando abem na cortina Sabe o que eu faço com a moda? A medalha pra esses pós estafados Que eles atirem, trabalha só Aplauda e abra a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque MC não tem palhaço nesse fogo aqui em cima Quando cê chorar quem tá risada E quando cê tiver tudo quem é não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudir que minhas contas Em casa já vai tá faca Eu mato do meu verso E eu vou mostrando qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando caixa É os cara que me detesta E aí, e aí Foda memo 3, 2, 1 Foda memo É que cê acha que só você paga suas contas Tá vivendo e isso tá maneiro Eu aprendi que ri é bom Mas ri de tudo e chora da tristeza dos outros Aí de desespero Porra, então cê vê se aprende Não é porque eu tô no topo que os outros tão Então o rap não é sobre si É sobre falar em proporção e falar em união Mas infelizmente falaram que é quatro Você falou isso, a palavra engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia virou topia Virou topia Isso que cê fala Enquanto o vizinho cria minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro Demorou, mas é mesmo assim Vamos, vamos, vamos Vem, vem, vem 3, 2, 1 Tô aqui, você sabe bem Hoje eu vou além Até porque na batalha eu te mato Hoje você bote Na verdade ele até falou O casal de Tik Tok Te bater hoje vai ser um corte Então você sabe bem Falei de Homem-Aranha E falei de te taca na parede Onde você tá fodida Eu vou te matar Na voz do Duende Verde Onde você tá fodida Mas eu já mando mais E cala esse Onde você E o Duende pelo fato De que você não é bom Quando você tromba comigo E faz R.A.P Na voz do Abdala Mas você tomou no cu Hoje você vai trombar Para a mina ali lá do sul Por isso mesmo Que você é um idiota Para o Duende Verde Não matar o boto na bota Não botar na bota Mas sabe, parça Que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego rima Hoje você não bota Rima onde é que você Ok Ok, ok, ok Rima de 3, 2, 1 Mas aqui não é Tá um tricube Muito menos YouTube É por isso que agora Eu mato na improvisação Aqui você se ilude Porque tá na sua lada Bota hoje Violino para na palma da mão Eita porra Mas tá tranquilo que eu Vou continuar Não sei se é pra cortar Ou não sei o que é pra fazer Eu sei que o lindo Depois dessa batalha Ele vai calar Só que você sabe bem Que hoje eu vou chegando Sua derrota hoje desse amargo É que eu lembrei do dia Que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Tá entendendo que eu chego Por isso mano Hoje eu faço meu papel Na verdade você tá na sola da bota Só que eu curto funk Então é MC Daniel Não é MC Daniel Na verdade tá pangando Eu também saí de casa Quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da norte Eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha Traz a folhinha Então calma Se é sequela Traz a folhinha Infelizmente não orgulhou ela Aê Tô chegando Sabe que essa é a casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua E ela é da norte Mas eu provo que aqui na batalha Cê tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos Faz metade do que eu fiz Bate bala família A tal é da norte Modo desafio Mas não me sinto desafiada Até porque é nós que começa Já que vocês tem medo de dar a cara Tá tranquilo Eu vou doar aqui Eu não me dar sítio no mapa Cê me encara Mas eu não tenho medo Até porque tem cara de malvada Realmente não é desafio Eles resolveu desafiar a gente Só que aqui na frente Não importa Porque pra mim Cês nem é um oponente Porque na verdade Sabe que eu mato Na verdade é rima que eu bato Eu não vejo como oponente Porque o freestyle Onde vocês é fraco Da hora mesmo Eu te falo agora Que cê não sabe De improvisação Supremo é a cima Que eu mando Porque o seu nível Cê grita no chão Acha que é bom Cê rebolado Eu te falo agora Não é Billy Bombão Cê não é Billy É cabeça de máscara Eu te masco Cê fica no chão Não é Billy Bombão Realmente a rima é encaminha Porque na verdade vocês não é bomba Na minha frente cês tá só piribinha Demorou Demorou aí Satisfação Certo Norte É assim ó Falou que minha rima vai ficar no chão Esse papo é de vacilão Eu vou mandando meu verso O responsável é que eu vou mandando a convenção É que eu tô Tipo deitado no chão Com a rima verdadeira Mas não é porque eu caí na guerra É que eu tava mirando Deitado nessa trincheira Claro que ele não é Billy Bombão Até porque é sensacional Fute falou que nós é birimbi Eu tô mais Para rojão de natal Vocês não tá entendendo Vocês querem expor ao ridículo A gente não é MC Ainda bem que isso é recíproco Agora é uma da proposta Eu sou homem que atira pela frente Eu sou cara que atira pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lili nunca vai ter resposta Então não é birimbi É soltar o rojão Porque na quebrada Chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeitão Porque agora Vocês vão ter que segurar a resposta Desse jeitão Vocês ainda vem falar Que nós é birimbia Você tá mais chato Que o menor estourando bomba Na casa da vizinha Isso tá gravado Mano Papo reto Chega a ser engraçado Mas eu entendo Ele volta pra primeira dama Mas eu faço a cultura Não por fama Ela me chama A caixinha do coqueio Se liga na bomba Cê sabe da onde veio Porque a gente Nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência Mas vai chegar na cobrança Mas chega na cobrança Quem deve vai morrer E hoje nem as crianças Boda-se os boys Porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio Nós chuta a bomba de volta Uou! 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 Nós chuta a bomba de volta Nós é a revolta E nós da cara tapa Não precisa da escolta Então pode pá Que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima Pra pagar os meus boletos Uou! 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 3, 2, 1, Rima! Sem estudo só revolta Não é nada Arrombado Não gostou do júri Virar jurado Outra vida que eu falo Do improvisado Cês não escutam Vocês têm O pensamento fechado Isso que o sistema quer Cê não entende A parada Que cê fale na batalha Na sua vida Não faz nada Na verdade Você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia E faz boa pro movimento Foda mesmo é que esses cara Ainda paga de bandido Eu não sou do rap Mas ele me fez o escolhido Pega a sua visão Que cê ainda é menino Cê pisou em mina Por isso que hoje Foi surtido Uou! Por isso mesmo Cê entendeu aqui Que cês entendem Cês paga de crime Na frente E é só o creme Por isso mesmo Que se cês mete a carapuça Cês paga que é criado Quem é crime Não divulga Terceiro Terceiro E agora cê toma na cara Tá pensando que a moça Vai tomar uma pá de porrada Cê sabe Enquanto o Prado Não arruma nada Nem se pega seus dez pontos Cês me tiram da jogada Uou! Cê pode correr atrás Porque o Prado te bate E ele tira a sua paz Eu tô na guerra Cê sabe que cê não arruma nada Não pense que eu vou ter pena Porque eu vou ter tonelada E é pouco Uou! Eu vou te atropelar Tá de touca Atropelo memo Eu vou te mastigar Cê tá procurando memo Falta a nadadeira pra nadar Não tem como correr Melhor sem cisgueira Não vai cisgueira Porque na verdade Você não faz Manda no flow do Breno Cê acha que é eficaz Só que parceiro Realmente é sempre avisada Vai ter que fazer Tua solta Pra carregar tonelada de De rima que eu venho Manda aqui no PRI E na verdade Não tem como você fluir Parceiro Cê entende Que essa é a rinha Pernos é rei do Detroit Só que eu sou a rainha Uou! 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 Eu tô checando Que essa aqui é a sessão Só que na verdade Parceiro Essa é improvisada Eu não quero te amassar Só quero entrar na jogada Por isso mesmo você Eu venho pra rimar Se você não sabe esse flow Eu posso vir pra te ensinar Uou! Aqui vai dar pancada Mas na verdade Sua consciência tá enganada Eu sei, Pradinho Que você é um adversário forte Cê é o brabo Só que eu sou a prova da norte Uou! 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 Que eu ouvi te vira E eu mando no instrumental Pode falar Pode rimar Que eu sei que você tem bola no pente Só que prepara Que eu quebro todos os seus dentes Uou! Uou! Eu sou o brabo, cê é a braba Mas cê é no rimo que eu rimo Uou! Então você se contenta Em ser um prado feminino Não sei onde cê é pra mim Pra me dar porque você toma bala Eu sou o brabo, cê é a braba Eu sou o prado, cê se acha prada Uou! 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 Porque o prado vai batendo em você Cê tá ligado que eu quebro toda a sua doutrina Você falou que eu não tenho gingado Que falta nisso eu tenho disciplina Sabe por quê? Porque eu vou te bater E vou bater fazendo rima É o Faustão Eu sou o dono do programa Você é minha bailarina Uou! E aí, a imagem 3, 2, 1 E aí, a imagem De colar, sei que você é destaque Porque quando manda rima Faz bom improvisado Mas eu vim te avisar Que eu vou te bater Porque cê tá mal acostumado Você é mal educado Por isso que agora, meu mano Pode ter certeza que Sua cabeça agora é eu já Vou botar na minha mesa Não precisa vir me encarar Cê sabe que agora é o Faustão de Free Pode ter certeza que eu vou matar E você encontrando qualquer MC Cê é devochado para caralho Isso daqui eu percebi É! Criança já passou da 10 horas A hora que a Lenin se te volta pra dormir É! Não vou me entender Agora, mano, eu vou bater Pode ter certeza que no segundo round Eu termino de acabar com você Só que na verdade, mano Você tá ligado Que o bagulho é diferente Ela pediu pra eu parar de cara E no final de tudo Travando a minha frente E eu já vou mandando Agora, meu mano Você tá ligado Que agora eu tenho bola no cartucho Ela falou pra eu parar de cantar E eu olhei para um prédio de luxo Só que na verdade, mano Você tá ligado Que cê desanima O moleque foi do nicho É o luxo Por causa que o luxo é minha rima Vem, vem, eu quero Essa aqui Eu tô mandando agora no freestyle Por causa que eu tenho meu fim Ela vai me jogar no segundo round Tá ligado? Que essa é a parada É a rainha do Tchuala Virou a rainha da decorada Bate palma aí, bate palma Aqui sem pederastia Porque eu vou te mostrar Que criança também tem ideologia Entende que passa a visão Porque eu sou o futuro Aqui da geração Eu sou o futuro do rap Que representa os moleque Que tá pelo trap Pelo drill E tá pelo buclep Por isso que eu quebro agora Cê sabe que o Nicolás na base Nunca que ele decora Olhando na boa nota Eu já mando o ataque Por causa que na resposta agora Sente o black Por causa que eu sigo aqui Nesse proceder Eu tô te encarando Eu quero ver você responder Eu respondo Sabe que esse é o compromisso Não falei que cê era aqui Eu só sento acostumado Até com isso Mas no final de tudo Na teada Levinque que tá prontinha Já arranca sua garganta Aí é parceiro Deixa eu explicar Eu sou a mãe nas batalhas Um novo filho pra educar Por isso que agora Eu te mando no seu lugar Cê pode olhar na minha frente Debochar Cê falou que o Lúcio é um prédio Olha o que você fala O Lúcio é o seu pai Te trazer aqui nessa batalha Eu vou te ver Eu vou te ver Quando eu tinha a sua idade Meu parceiro Eu não sabia o que é isso Sabe por que eu vou com calma Talvez se tivesse um paisaginho Eu tinha entendido os calma Tinha feito isso com a alma E não diria para você chegar aqui E rimar com calma Filho Eu sei que cê rimar bem Eu não tô criticando o mano Ou a sua pose Nem a sua idade Nem a sua pose Mas cê vai conhecer meu título Antes de completar a doze Bate palma Bate palma Bate palma Você tomou garril Porque você tomou com o frado Não adianta falar muito Que eu sei com o seu Então você tá desqualificado Se você não morrer de hemorragia Você vai morrer de desgosto Eu não sou quem quer brincar na batalha Mas eu vou literalmente Te tirar do seu posto E poucas Eu não me importo Tá ligado que eu sou diferente Você é um breakout Eu vou fazer um burnout O balcão vai ser na sua mente O que eu não me importo com nada Hoje eu deixo na roupa empilhada Onde tinha espaço E tava vazio Hoje eu lotei a minha sala Eu lotei a classe da sua escola Tem vários alunos me assistindo E é por isso que você não tava me assistindo Errando Por inspiração dos meus meninos O que é? É, vai deixar, pessoal 3, 2, 1 Rima Para o seu menino Só que agora sabe o meu rimo Se quer é me, se sabe Me interpesso na garança Tem uma diferença Porque o blackout faz para a criança Porque toda criança só não é esperança Você tá falando Até que do blackout Sinceramente o seu versaque não conduz Você falou de blackout Você vai ao nocaute Eu faço blackout Mas eu que exalo a luz E toda pessoa riu Sabe que eu declino Não vai ter como você me falar Você tá falando até de escola Sinceramente sabe que nessa escola Você vai reprovar Até porque Não vai ter como Sinceramente Sinceramente você sabe Que agora eu vou dizer Se eu for dar o meu filho na sua escola Ele vai ter desgosto de aprender com você Porque você fala muito Mas pouco você faz Você tá rodando Na minha frente mesmo Você tá achando Aí meu parceiro Que eu tô feitando Eu já faço a rima Meu parceiro Você falou que é o prado E você é o inimigo Aqui eu vou além Parceiro você pode ser o bravo da norte Só que lá na zona Sua otário Você não é ninguém Meu caminho Você já sabe bem Se eu rimo Eu não tô sozinho Porque eu já pisei Me cravo Já pisei Me espinho E hoje eu tô aqui Pra pisar no Zé Poguinho Que faixa que é bom Mas pra mim Você é safadão Você acha que cê ganha Mas você não ganha não E tem uma diferença Eu vou dizer Que eu já dou mexiqueta Nela muito mais folgada Que você Você vai me pra cima Que eu quero ver O que vai fazer Você sabe muito bem Com certeza vou te ger Já aprentei vários inimigos Eu não prendo pra você Não tem como Calma lá que eu tô tomando Disparando Verso raro Na tua cara Eu vou jogando Sabe por quê? Você sabe Eu não falo de igual Tá moleque lá da sul Cê quer pôr de treco só Vai tomar no cu Cê nunca andou na trincheira Não é a mesma fita Que andar Na estribeira Você tá de brincadeira Cê tá ligado Eu vou te furar Que nem uma peneira A sensação De andar na trincheira Nunca vai ser a merma De caminhar pela esteira Ô Dr. Pet Você tá de brincadeira Eu sou pitbull Eu não ando tipo cegueira Eu deixo o round ir embora Eu te mato só com uma rima Só com uma frase Eu quebro a sua autoestima Pra mim vai ser uma honra Ensinar o seu menino Quando ele for criança Vai ensinar Como eu ensino Então rapaziada, agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho, se inscreva no canal Ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10, a ver se todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal, Rival Slow HD Acabamos de reagir aqui, 46 minutos de batalha de rima Tamo junto, é nóis Falou